O processo referente à Operação Detalhes, que ocorreu em 2015, finalmente teve seu fim em primeira instância, com a condenação de diversos atores da política e servidores públicos de Cacoal, em sentença proferida pelo juiz titular da primeira vara criminal de Cacoal, Dr. Rogério Montay de Lima. Ao todo, o processo tem 138 laudas, onde estão documentados os delitos de cada um dos envolvidos na operação. Alguns foram absolvidos e outros pegaram penas mais leves, mas também teve algumas condenações mais severas para aqueles que, de acordo com os fatos apurados, tiveram participação em todo o ocorrido, que envolveu mais de uma dezena de pessoas. Ao todo, 18 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. Poliana Aparecida Ribeiro, Conrado Araújo e Clésio Cristina Araújo conseguiram a absolvição por parte da Justiça. Os acusados, Valdeir Teixeira, Adriano Tumaleiro e Ronaldo Pereira Silva, tiveram a punibilidade extinta. Entre os réus que receberam condenações está ex-chefe de gabinete do então prefeito, Franco Vialeto, condenada a 24 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 98 dias de multa, com regime inicial fechado. Em sua sentença, o magistrado destacou a conduta que tenha ofendido diretamente interesses da administração pública, onde também prejudicou inúmeras pessoas, especialmente aquelas economicamente menos favorecidas. Quem também foi condenado por ter participações nos crimes praticados por políticos, servidores públicos e empresários, está o ex-vereador Emílio Mancuso de Almeida, popular Pátio Paulista, que recebeu pena de 23 anos, 10 meses e 15 dias, com regime inicialmente fechado. O crime praticado por ele, segundo a sentença proferida, é especialmente reprovável por ele estar na condição de presidente da Câmara, cargo de sobrelevada exposição e relevância, muito além de qualquer outro servidor. Também sofreu condenação, de mais de 10 anos, o então procurador do município, José Carlos Rodrigues dos Reis. De acordo com a sentença, o fato do acusado ser procurador do município exigiu cumprimento de irrestrito às leis e não deveria utilizar seu cargo para obter vantagem devida. Além desses denunciados condenados com penas acima de 10 anos, outras pessoas foram condenadas, mas com penas mais brandas. Destes, Gilberto Muniz Pereira recebeu pouco mais de 7 anos de prisão em regime semiaberto. O advogado Wagner Pena, da Prefeitura de Cacoal, servidor de carreira, também pegou 7 anos de prisão em regime semiaberto. Já Richardson Palacios foi condenado a 4 anos de prisão, igualmente em regime semiaberto. Os outros condenados foi o ex-servidor Demilson Martins, também há 4 anos em regime semiaberto. O empresário do ramo imobiliário, Marcos Henrique Esteca, teve uma condenação bem amena, de apenas 8 meses de reclusão em regime aberto. O vereador Valdomiro Corá, do MDB, foi o único político com mandato na atualidade a estar no rol dos condenados, tendo recebido 2 anos e 11 meses de reclusão em regime aberto. O ex-secretário de Saúde de Cacoal, Márcio Helder, recebeu a condenação de 3 anos e 7 meses de reclusão em regime aberto. Todos os condenados em regime aberto tiveram as penas privativas de liberdade por restritiva de direitos. Nenhum dos condenados irá à prisão imediatamente, já que poderão recorrer em liberdade. E aí E aí E aí Obrigado.